Cara, eu acho que o evento, eu não penso nem tanto no impacto, eu penso muito na intenção. E acho que é um evento muito bem intencionado e acho que quando a gente fala de evolução digital, de internet com acesso livre para todo mundo ou com mais acessibilidade para as pessoas, é um evento que me lembra bastante educação, sustentabilidade, então eu fiquei muito feliz de poder participar. E a minha participação, ela não se limitou somente aos shows, como normalmente eu participo de grandes eventos como esse. Mas eu fiz parte da curadoria para sugerir coisas e pautas durante todo o evento. E participei também, fiz também, ministrei uma oficina mais cedo também, com cerca de 30 jovens, foi muito legal. A gente usou a educação como tema para poder falar de rap e aprender como se rima, então foi bem legal.